Aula Soares já está conosco, vai trazer informação aqui da previsão para hoje e para os próximos dias também. A gente continua com o tempo seco, aparentemente não tem muita mudança em relação a isso não, não tem cara de chuva, né Paula? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia para todos. Para hoje não tem mudança não, então esse tempo mais seco ainda predomina em boa parte do sudeste, né? Hoje só tem chuva em algumas áreas do interior de São Paulo, mas também não é temporal, é uma chuva que passa logo, ela só acontece em alguns pontos e aí não dá tempo de acumular grandes volumes, né? Mas essas cidades aí que ficam mais para o centro do estado, oeste, noroeste, podem ter algumas pancadas de chuva. Então ali entre as regiões de Bauru, Marília, Lins, cidades perto de Assis, Presidente Prudente, Jales, São José do Rio Preto, todas essas áreas aí podem ter um pouquinho de chuva, mas nada de temporal. Então tem sol para todo mundo também e as temperaturas continuam altas. Aqui para a grande São Paulo e para o litoral a gente não tem muitas mudanças em relação aos últimos dias, né? Ainda está fazendo frio agora de manhã, ao anoitecer vai esfriar de novo, só que no período da tarde a temperatura consegue subir. Então hoje a temperatura aqui na capital vai chegar aos 27 graus, né? Até sobe um pouco mais em relação aos últimos dias. A gente teve a formação de névoa no começo da manhã, mas agora já está dissipando, então tem sol pela frente. E aí não tem previsão de chuva para hoje. Agora no fim de semana a circulação de ventos no Brasil começa a mudar. Então isso vai possibilitar que algumas instabilidades que estão no sul do Brasil consigam avançar aqui pela região sudeste. Então aos pouquinhos esse ar seco vai perdendo força. Em relação à temperatura não tem muitas mudanças para esses próximos dias não. Amanhã esquenta um pouquinho mais até chegar aos 28 graus. Aí no domingo cai um pouquinho, fica em torno dos 26, né? Mas em geral não tem mudança tão significativa. O que a gente vai ver é o aumento da chuva. Então amanhã à tarde já começa a chover de forma isolada em todas as áreas paulistas. Então tem chance de chuva para o litoral, aqui para a grande São Paulo e para todas as regiões do interior também. E aí no domingo essas instabilidades serão reforçadas e aí já vai ser um dia diferente. O domingo já vai ser com mais nebulosidade. Algumas áreas aí já vão ter chuva desde cedo e aí essa chuva vai ganhando intensidade ao longo do dia. E tem previsão de chuva forte. Então tem um grande alerta aí principalmente para o domingo de chuva volumosa no litoral paulista. Essas instabilidades vão ganhar força aí pelo leste do estado. Então o litoral principalmente vai receber bastante chuva no domingo. E aí no começo da semana que vem a gente tem uma situação diferente de novo, né? Que vai ser esse tempo mais instável. Então a gente vai começar a semana com chuva, com mais nebulosidade e com temperaturas mais amenas. Entre segunda e terça-feira a gente deve ter máximas aí perto dos 24, 25 graus. Então aos pouquinhos a umidade vai aumentando nos próximos dias e a temperatura a partir de domingo já começa a diminuir. Sheila. Tá certo, Paula. Você volta ao longo do dia com mais da previsão do tempo. E na segunda-feira também conversando com a gente ao vivo aqui no Band News São Paulo. Um beijo para você. Bom fim de semana, Paula. Um beijo. Bom fim de semana.